Um caso que tem chamado a atenção de todo o estado do Potiguar Estão levando tudo, até mesmo quantias de carne bovina Grandes quantias de carne bovina O caso foi registrado na última terça-feira, dia 24 de agosto Criminosos conseguiram subtrair, interceptar um caminhão que estava carregado de carne bovina De acordo com as informações, o condutor do veículo, do caminhão que estava carregado de carne E assim também o auxiliar desse condutor foram rendidos pelos criminosos Esses dois homens passaram inclusive cerca de 24 horas na posse desses criminosos Que estavam fazendo todos os tipos de ameaças De acordo com as informações repassadas pela polícia militar, pela polícia civil Dois dos criminosos que estavam participando desse assalto, essa carga de caminhão de carnes Foi então presos na última quinta-feira, dia 26 de agosto De acordo com as informações, os dois primeiros a serem presos Tratam-se de Lucas Felipe Santos de Lino, um homem de 21 anos de idade E o José Douglas Alves de Carvalho, de 22 anos de idade Os dois foram abordados na BR-101 Eles estavam em um veículo tipo Ford Fiesta No interior desse veículo estava ali concentrada uma quantia de uma tonelada e meia de carne bovina A polícia conseguiu também chegar na última sexta-feira Até uma terceira pessoa envolvida nesse roubo dessa carga de carne Esse caminhão lotado aí de toneladas de carne Na última terça-feira, dia 24 de agosto E na sexta-feira, uma outra participante também foi presa Trata-se de Paula Rodrigues da Silva, de 23 anos de idade Ela foi presa na sexta-feira, dia 27 de agosto Ali na cidade de Lages Com ela estava uma quantia de 313 quilos de carne bovina Não bastando isso, também a mesma estava com uma submetralhadora Um revólver calibre 38 Porções de maconha Um pequeno pé de maconha Vários pontos de LSD E além disso, uma quantia avaliada em torno de 4 mil reais em espécie A equipe da polícia está verificando se existiriam mais pessoas Que estariam participando, que teriam participado desse roubo A essa carga de carne bovina na última terça-feira Até o presente momento, três pessoas foram presas Dois homens foram presos na quinta-feira, dia 26 de agosto E essa outra jovem foi presa na sexta-feira, dia 27 de agosto Todos já foram direcionados para o sistema prisional E permanecem agora à disposição da justiça A carne que foi encontrada foi apreendida E seguirão os procedimentos cabíveis na lei